O ano vai encerrando e muita gente já começa a pensar nos pedidos para o ano que chega. Na virada de 2018 para 2019, você lembra quais foram os seus desejos? E se você ainda lembra desses desejos, poderia me dizer se eles se cumpriram? Você conseguiu fazer com que eles dessem certo ou não? Muitos são os nossos objetivos, mas de que forma a gente consegue traçar metas mais efetivas para que todos os nossos desejos se realizem? Como fazer do nosso 2020 um ano em que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos? A bailarina Raíssa lembra bem do que pediu. Queria em 2019 realizar o sonho de dançar no Festival de Joinville, considerado o maior do país. Aí tu acredita que não deu certo? Deu super certo, foi incrível. Aí todo ano você tem isso, de pular zondinha, né? Não pulei, aí eu acho que esse ano deu uma trombadinha. Chega foi meio difícil, mas deu certo. Tudo que eu quis acontecer, eu viajei para Joinville, dancei. Então acho que é só ter fé e focar e fazer o objetivo acontecer, né? Ser promovido no trabalho, encontrar o grande amor, prosperidade, os desejos são variados. Mas afinal, qual a melhor forma de fazer com que eles se realizem? Eu acho que o primeiro grande passo é o foco, né? Você precisa estar muito focado naquilo que você realmente quer. E estando focado, eu acho que você também não precisa ser tão exigente consigo mesmo. Uma outra questão é evitar a procrastinação. Quanto mais a gente procrastina, menos a gente realiza. E aí a importância de colocar tudo no papelzinho, porque se trata de um exercício de racionalização. Na área profissional, por exemplo, as metas são importantíssimas. O foco e a determinação sempre foram os melhores combustíveis para uma vida de sucesso. Mas é bom dar um passo de cada vez. É importante que você estabeleça quais são esses critérios e o que você precisa fazer. Dentro mesmo da própria profissão, você precisa estabelecer o que é que falta para você aprender ou desenvolver, para que você estabeleça também metas nesse sentido de crescimento e de aprendizado. Aí sim, você está começando a estabelecer um roteiro para que você chegue no longo prazo naquilo que você quer. Todas as superstições, cor de roupa, mandingas e orações não vão surtir efeito na sua vida se não forem acompanhadas de atitudes que realmente façam a diferença. Ter um objetivo para batalhar é essencial, bem como correr atrás dos propósitos. Enquanto estamos na reta final de 2019, vale a pena pensar positivo e desejar as melhores coisas para o ano que vem chegando. Desejo, em primeiro lugar, que o nosso país melhore, que as oportunidades de emprego aumentem, para que mais brasileiros tenham o prazer de acordar de manhã, se levantar e saber o que vai fazer profissionalmente. E sucesso para todos nós. Eu acho que a gente precisa de mais empatia com as pessoas, a gente precisa de mais pessoas positivas, né? Que não queiram para o outro, que não queiram para si. Eu acho que está faltando muito isso na humanidade. Se a gente tem mais humanidade, a gente tem sim mais saúde, mais educação, mais amor, mais vida.